Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando, como vocês podem observar aqui, sobre o fundo imobiliário Game11, ok? G-A-M-E-11 é aqui o fundo da guardia, multi estratégia, que ele vem com a sua cotação a R$9,00, fechamento do pregão do dia 28. Estou gravando para vocês aqui no dia 29, ok? De novembro, ele vem nos últimos 5 dias com uma queda de R$0,11 e nos últimos 30 dias, reduz aqui um pouquinho essa queda para R$0,09. Lembrando que ele pagou mais do que isso nesse período em dividendos e está muito próximo, tá bom? A gente está fazendo aí o próximo anúncio também em dividendos, meus amigos. Chega para cá, inscreva-se no nosso canal, já clica no joinha também para deixar o seu gostei, é de graça e não paga nada. Dúvida ou sugestão, logo abaixo, o meu nome é Lucas, vamos aqui dar continuidade no nosso conteúdo. Olha só, fazendo revisão aqui da cotação, nos últimos 6 meses o fundo abriu a oportunidade ainda de ser comprado abaixo dos R$9,00. Lá em maio, por exemplo, muita gente conseguiu comprar e veio recebendo dividendos durante todo este período. Olha que nos últimos 12 meses a cota FIM é R$9,20, foi caindo, chegou no melhor patamar, que foi R$8,24. Quem comprou, comprou, tem aí 10% de valorização. E durante este período teve dividendos para poder estar reinvestindo, você recebia o dividendo, a cota estava mais barata, você juntava um troquinho e ia comprando. Ponto interessante, sabe, que eu gosto bastante, eu sempre comento aqui com vocês, é o quê? Cotação, meus amigos, a gente tem aí cotas abaixo de R$10,00. Então, com baixo valor aí, rapidamente você já está fazendo a bola de neve girar. Como assim, Lucas? Digamos aqui que você, com 120 cotinhas aí, tem praticamente todos os meses garantido uma cota. Eu, meus amigos, sim, dá para poder comprar com menos a partir de 100 ali, porém, para você garantir, não ter que tirar um centavo do seu bolso sempre aqui, com 120 já vai estar girando aqui. Todo mês você consegue comprar ali sem tirar um centavo do seu bolso. Isso é o famoso número mágico. Temos também estendendo o prazo aqui um pouco mais, quando a gente puxa, nos últimos cinco anos, beleza? Ele vai abrir para vocês aqui como se ele tivesse uma queda e não é. É porque o fundo teve um desdobramento, a cotação era base 100 aí desde 2022, lá em março, que ela é aqui base 10. De lá para cá tem sim uma queda, porém, veja que somente aqui, meus amigos, nos últimos 12 meses, Aqui no Status Invest, como vocês estão observando, ele pagou R$1,20 nos últimos 12 meses, o que representa um dividend yield aqui bem bacana, são 13,33%, ok? A menor cotação, já mostrei para vocês, R$8,20 é maior, R$9,35, isso nos últimos 12 meses, tá bom? Vamos lá para o relatório gerencial. O primeiro ponto aqui que muita gente observa, sim, ele é ali daquela mesma família do Galg11, aquele fundo de logística também da base 10, Aquele fundo que eu gosto bastante, inclusive, e vocês vão estar vendo aqui, agora o relatório gerencial, A tese de investimento do fundo é destinada a investidor geral, com essência em crédito, crédito imobiliário, ou seja, está investindo em dívida, papel, Majoritariamente vocês vão ver isso aqui, rentabilidade no mês 077, 100% aqui do seu patrimônio, ele conta com mais de 200 milhões aqui, investido em dívidas. A gente tem 28 ativos, sendo 25 CRIs e 3 fundos imobiliários. Hoje o fundo está descontado, então ele possui um valor de mercado de 199 milhões, como vocês estão aqui visualizando, ele tem ali o CNPJ, tudo certinho para vocês, logo abaixo. Destaque deste mês aqui nesse relatório, o mês que liberou esse relatório, não é novembro, o de novembro ainda vai ser liberado, Ele possui aqui 1,10% de administração, 20% de taxa de performance e fez duas emissões. O destaque é o quê? A inflação medida aqui pelo IPCA, ela segue, meus amigos, em patamares brandos e apresentou aqui um mês de setembro, um índice positivo, ou seja, teve aqui uma inflação de 0,26%, o que pode impactar a receita do fundo no reajuste ali, das suas dívidas atreladas a esse índice. Continuando aqui, mantemos nossa postura de cautela, tendo em vista aqui nossas expectativas de um cenário de curto prazo desafiador, no que diz respeito aos resultados aqui de medida da inflação, segue com pouca expressão em conjunto também com a taxa SELIC que vem ali em queda. Como assim? Podemos ter oscilações, meus amigos, nessas taxas, o que pode, pode impactar na marcação de mercado. Como assim? Títulos se valorizando ou se desvalorizando e ele faz muito giro, ok? Ele pode ali, às vezes, estar se desfazendo de alguma cota que ele tem em algum CRI, algum CRA, algum LCI, beleza? Pode acabar se desfazendo ali em um momento de prejuízo ou na hora de vender tem a cotização, geralmente a gente tem ali D mais 3, mais 10, mais 20. Aí quando bate, aquela marcação na mercadela foi negativa, não tem um prejuízo. Então, eles estão ali corretíssimos com essa cautela. Aqui ele tem a data base no dia 10, mais ou menos, né? O pagamento aqui aconteceu no dia 23 de outubro, que é o mês desse relatório, né? Aqui ele tem a referência como setembro. Vamos aqui continuar. Já estou fazendo alguns comentários sobre o SELIC, que teve queda nesse período aqui desse relatório. Aqui o último resultado, como vocês podem observar, infelizmente, a receita do fundo vem caindo. Ó, ela era aqui 2.4, 2.3, 2.9 milhões. Já está aqui, tem 1.87 nesse mês de setembro. Está um pouquinho atrasado esse relatório, já era para ser o de outubro, tá? Meus amigos. E o que acontece? Se vai caindo ali a receita do fundo, consequentemente o resultado vai ser um pouco menor e o dividendo sofre ali também, meus amigos. Veja, indexação 60% é pela inflação. A gente tem aqui, ó, 60% IPCA, 40% de CDI e ele continua. Tem aqui, ó, beta, alfa, cor e tático, sendo que, meus amigos, a grande maioria do fundo, ela está em cota única. Não tem aqui subordinada constante, tá? Subordinada é aquela com risco um pouquinho maior, com a menor prioridade ali, em caso de algum tipo de problema, para ter o seu recebimento. Já na página número 6, ele mostra aqui todos os ativos. São aqui 28 ativos de investimento e vocês vão observar, ó, está aqui tudo bonitinho, o Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus MRV, são aqui diversos CRIs, né, que são conhecidos. E ali, quando a gente pega no 26, 27, 28, são fundos imobiliários, tá? Comenta aí, você conhece algum destes fundos imobiliários? Acho aqui bem interessante. É um portfólio bem resumido, bem simples aqui de vocês conhecerem. Vocês vão estar vendo o indexador, ó, se é IPCA, IPCA mais 8, IPCA mais 6. Então, são taxas aqui bem conhecidas, né, quando eu falo de IPCA. CDI a gente já tem aqui um pouquinho mais arrojado, CDI mais 7, é muito, tá? Eu estou falando aqui hoje de mais 18%, tranquilo. Então, tem que ficar de olho, mas toda novidade, né, movimentação do mês, destaque, o fundo sempre vai mostrar para vocês. No final da página 6, ele vai trazer o quê? O detalhamento, tá? De todos esses CRIs, beleza? Olha só que bacana. Com imagens ainda, meus amigos. E aqui ele finaliza esse relatório incrível, bem resumido, bem completinho. Não tenho nada aqui, tá? A reclamar. Vamos lá. A gente passa agora para o status investe. Primeiro ponto. Ele tem, meus amigos, baixo número de cotistas, né, menos de 25 mil. Liquidez também está bem baixinha, 148 mil aqui. Aqui temos um desconto de 7%. A cada R$0,93 você compra R$1,00 de patrimônio deste fundo imobiliário. E ele conta com um valor patrimonial de cota aqui de R$9,69. Então, leve desconto, bem tranquilo a situação. Pagou aqui, está também agora em novembro, dia 23, R$0,10 aqui em dividendos por cota, que deu um retorno aqui de mais de 1%. E, para finalizar, virgem, como eu falei para vocês, a receita do fundo veio ali caindo, mas ele está mantendo há muito tempo, tá? O patamar de dividendos aqui no valor de R$0,10, que é um dividendo bem interessante, principalmente, para essa cotação aqui, base R$10, R$10, R$9, é um dividendo bom, dando ali mais de 1% isento ainda de imposto de renda. Eu vou fechando o vídeo por aqui hoje, chega para cá, inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixe seu gostei. Qualquer dúvida ou sugestão, logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, bons investimentos e até a próxima.